Ah, esse vai ser difícil. Esse tema... Ah! É complicado. Ok, eu vou conseguir. Vamos lá. Verdinho, esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz nesse canal. E um pouco porque a depressão é um tabu pra tanta gente. E depois que eu fiz o intensivão da jardinagem, o maior curso online gratuito de jardinagem de todos os tempos, do qual participaram mais de 300 mil pessoas, eu descobri que a depressão é uma porta de entrada pra muita gente no mundo da jardinagem. Por isso é tão complexo estar aqui pra falar sobre isso. Veja, eu não estou falando sobre o uso medicinal das plantas, sobre tomar um chá, ou passar um óleo essencial, ou sobre alguma planta que tenha um cheiro que vai estimular áreas do nosso cérebro que estão ligadas ao bem-estar, embora tudo isso seja possível. Existem muitas plantas que têm propriedades medicinais comprovadas, capazes de nos fazermos sentir mais leves, felizes, alegres, menos tristes. Mas a grande questão é que não é sobre isso esse vídeo, por isso é tão difícil. que não é sobre isso. Esse vídeo surgiu porque muita gente compartilhou suas histórias de depressão comigo depois que o intensivão acabou. Muita gente veio pro mundo das plantas, começou a se interessar por jardinagem, justamente no momento mais assustador de toda a história recente humana, que é esse momento da pandemia. Por que tanta gente tem se encontrado nesse mundo das plantas? A casa continua sendo a mesma? Mas, às vezes, a pessoa perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu gente querida. Por que a planta dá esse abraço? É justamente esse o ponto de partida desse vídeo. E muitos de vocês talvez já saibam que eu saí do jornalismo e vim pra jardinagem por causa de uma depressão. Eu tive depressão duas vezes. Eu sempre fui uma pessoa que me considerava alegre e falante, muito falante. Sempre achei que eu ia fazer alguma coisa profissionalmente que tivesse ligada à comunicação. No começo eu achei que eu ia ser veterinária, como tantas crianças, porque eu adorava bicho. depois achei que eu ia trabalhar como publicitária e, por fim, acabei fazendo jornalismo. E essa foi a profissão que eu abracei com muita luta na minha família, porque a faculdade era cara, porque a faculdade era longe, por tudo aquilo que você talvez já tenha vivido pessoalmente com seus filhos, com seus netos ou com alguém próximo de você. E depois de batalhar tanto pra virar jornalista, depois de vir do interior pra São Paulo com sotaque, de ser ridicularizada por colegas na faculdade, depois de ter que comer o pão que o diabo amassou pra fazer a minha própria faculdade, pagar a minha própria faculdade, eu paguei cada centavo da minha faculdade sozinha. Depois de vender o vale alimentação, o vale transporte e a pé pro trabalho, sem almoço. Depois de todo esse esforço, que muitos de vocês já devem ter feito ainda pior do que o meu, né? Que a gente faz por aquelas coisas em que a gente acredita muito, aquelas coisas que a gente deseja profundamente e que nos dão foco, depois de tudo isso, eu fui muito feliz no jornalismo. Eu tenho cinco prêmios no jornalismo, eu trabalhei nos principais veículos de comunicação do país, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista, eu ganhei prêmios e isso me deixou muito feliz por muito tempo. Só que chegou um ponto da minha vida que isso começou a me deixar infeliz. E eu já falei isso em vídeos anteriores, eu parei de perguntar por que que eu tava me sentindo mal e comecei a me perguntar, ok, faz de conta que eu não tô me sentindo mal, qual é a coisa que me deixa mais feliz? Qual é a coisa que eu faço que não... parece que o tempo não tá passando? Parece que eu poderia fazer isso a vida toda. Essa foi a pergunta que eu me fiz, eu parei de perguntar por que eu tava tão infeliz, porque eu chorava no estacionamento do prédio da editora, eu me trancava no banheiro pra chorar, eu não queria levantar da cama, eu tava tomando remédio de taja preta, eu já tinha passado em dois ou três psicólogos e ele já tinha me mandado pra psiquiatra e já tinha passado em mais uns dois ou três psiquiatras. Então, essa fase é uma fase muito pra dentro e quem tá ao nosso redor às vezes não tem muito mais o que fazer além de nos dar apoio, além de nos dar afeto, carinho e atenção. Mas a verdade verdadeira é que mesmo recebendo tudo isso chega uma hora que você continua no fundo do poço e seus parentes, seus amigos mais próximos já não sabem mais o que fazer por você e aí é você quem tem de fazer por você. E essa é a única pergunta que me tirou do poço, porque eu trabalhava fixo, eu ganhava bem e eu tinha promoção, eu tinha plano de saúde, plano odontológico e aí eu me sentia mais culpada ainda. Com tanta gente desempregada eu pensava, eu devia estar feliz, só que estar feliz é um estado de espírito de dentro pra fora. Você não está feliz por obrigação, você está feliz porque você se sente feliz. E aí então, quando eu parei de perguntar essa desgrama dessa pergunta de por que eu estava deprimida e comecei a fazer a pergunta de o que me deixa feliz, a resposta que veio surgindo muito tímida foi mexer com planta, mexer com planta, mexer com planta me deixa feliz. E era uma resposta bem tímida porque quando eu comecei trabalhar com planta era algo completamente inacessível. Naquela época a maioria dos jardineiros era homem e pessoas mais simples e com muita força física, quase não existiam equipamentos a bateria ou equipamentos mais leves para mulher ou minimamente adaptados à mão de uma mulher. E quase sempre os paisagistas eram pessoas que tinham muito dinheiro e que tinham formação em arquitetura, que vinham de famílias abastadas. E aí eu estava nesse meio termo, eu não era nem uma coisa nem outra. Eu era só uma pessoa que gostava de plantar. Tinha um site de jardinagem bem grande que existe até hoje, antes do meu, e não tinha praticamente ninguém no YouTube ou nas redes sociais que mal existiam falando sobre isso e encorajando outras pessoas comuns a se dedicarem a cuidar das plantas. O que tinha era bastante conteúdo técnico, escrito por agrônomos, escrito por paisagistas, por jardineiros profissionais, mas com uma linguagem que não acolhe todo mundo, uma linguagem para quem já é iniciado. E aí eu pensei, por que será que eu me sinto tão bem quando eu estou mexendo com planta? Por que é tão gostoso? Primeiro porque a planta te exige alto foco, uma alta capacidade de concentração. Você precisa estar atento ao que você está fazendo, você está mexendo com terra, você está mexendo com uma planta delicada que você tirou de um vaso, ela está desidratando nesse processo, é algo quase como tirar o peixe da água para limpar o aquário. Você não pode demorar muito, o peixe vai ficar num copinho com água esperando você limpar o aquário, mas ele está querendo voltar para onde ele estava. É mais ou menos a mesma coisa, estou exagerando um pouco aqui, mas você está com uma planta completamente desenvasada, com a raiz nua exposta e murchando a cada minuto, te exige alta concentração. É muito difícil você tomar conta do jardim, tomar conta de um grupo de vasos, no celular respondendo um e-mail ali no computador, você não consegue. Você precisa ter alguns segundos, minutos, de preferência horas, de atenção absoluta naquilo. Então a primeira coisa que a planta te faz, que é medicinal, é te dar muito foco. E aí por alguns minutos você para de focar na sua vida que não está legal, você para de focar na sua tristeza e começa a focar em outra coisa. Um pouco sem aquela crença de que vai dar certo, porque quando a gente está triste a gente tem essa sensação de que nada que a gente vai fazer vai dar certo. E a planta, como um ser muito, muito gentil, ela acolhe essa energia e ela transforma. Ela recebe essa tristeza e eu não sei qual é a mágica que ela consegue fazer, que ela depura isso. e ela devolve para você em forma de uma folhinha nova, em forma de uma raiz que começa a apontar, às vezes um botãozinho e a gente para de se sentir tão mal, porque pelo menos uma coisa na nossa vida a gente começa a perceber que a gente é capaz de fazer. E é uma coisa muito especial, é cuidar de outro ser vivo. Pela ação das nossas mãos a gente começa a perceber que a gente é capaz de sair da cama e cuidar de outro ser vivo. Eu conheço muitas pessoas que além de um quadro de depressão, ainda estavam com um quadro de uma certa fobia social, não queriam ver outras pessoas, não queriam sair de casa. E esse é um sentimento que a pandemia agrava, porque a pandemia pede que a gente crie algum isolamento social. Então, muita gente encontrou nas plantas um refúgio, uma oportunidade na jardinagem para se sentir bem, para não estar devendo nada para ninguém, para não estar tendo de se desculpar, para estar nesse abrigo verde, nesse canto especial que você construiu dentro de casa. Acontece que a planta é muito, muito mágica e curativa. E aí, você em algum momento vai se sentir impelido a ir buscar mais uma semente, ir arranjar adubo, trocar uma muda com um vizinho. Você não precisa ter contato físico com a pessoa, mas esse mundo da planta vai te chamando um pouquinho para fora da concha, um pouquinho para socializar. Porque planta é um ser social. Planta, uma planta grande numa floresta, uma árvore saudável, consegue passar pelas raízes, nutrientes para árvores de outras espécies. Não são da mesma espécie que ela, não são irmãs, são outras plantas. Ela consegue mover folha por folha da sua copa, trazendo nutrientes elaborados, puxar das raízes, nutrientes especiais e mandar num pacote isso pelas raízes para outras árvores, outros arbustos, outras plantas. Ela consegue tirar dela para dar para quem precisa, para outras plantas que precisam, usando a conexão das raízes e de toda a biologia que tem no solo. Fungos, bactérias, outros seres que tem no solo. E aí você vê que uma coisa semelhante acontece na jardinagem, porque você começa a querer buscar essa conexão, esse contato, ainda que seja no começo à distância, ainda que seja virtual, ainda que seja quando você está se sentindo bem. Você começa a querer buscar mais informação, mais produto, mais planta, mais semente, mais vaso, mais substrato, não importa o que é mais. Mas você nem se deu conta e a planta já te tirou do quarto, da cama. A planta já te fez se mover, se mexer. E aí não importa se você continua com um cenário muito triste, desolador, não importa muito como está a tua vida lá fora. Tua vida aqui dentro começa a ficar diferente. Eu tive, como eu disse, duas vezes depressão. A jardinagem é muito antiga na minha história, é muito anterior a eu trabalhar com isso. Quando eu voltava do jornalismo, eu voltava da redação, quase sempre já estava começando a escurecer quando já não estava noite. e eu lembro de aproveitar férias, finais de semana, feriados, para me dedicar às plantas. Eu não morei a vida toda nesse apartamento, eu morava num apartamento aqui perto, que não tinha varanda e ainda assim eu tinha uma floresta dentro de casa. Antes desse apartamento eu morei num outro apartamento menor ainda, uma kitnet. E a única janela da kitnet, que era do quarto da sala, da cozinha, a mesma janela, era onde estavam todas as minhas plantas. Quando eu saí dessa kitnet recém-casada, eu lembro de a gente vir de carro pro apartamento um pouquinho maior e lotar um carro de planta. Eu lembro claramente de uma jabuticabeira que a gente tinha vir debruçada em cima do meu marido, porque ela mal cabia dentro do carro. Ela teve que arquear toda a folhagem e ela veio literalmente assim, em cima da cabeça do meu marido, que está aqui me gravando nessa filmagem tão difícil. E eu, cada vez que ele freiava num farol, ela fazia assim. E eu pensava, gente, isso é uma chuva de bênçãos, né? É a planta dizendo, vamos lá galera, vai ser incrível esse casamento, vai ser demais essa casa nova, estou acreditando em vocês. E a planta falava assim pra mim, esse cara é demais Carol, ele é o cara, hein? Pô, cara demais, eu juro que eu imaginava essa cena. A gente tem muitas sinalizações da planta perto da gente, não importa o tamanho dela, não importa se você mora numa casa grande ou pequena, aliás, se você nem casa tem, se você mora num apartamento, se você não tem quintal, como é meu caso, ou se você mora com seus pais, se você mora numa república, como eu morei no meu começo de vida na faculdade, não importa. A verdade é que a partir do momento que você deu espaço pra uma planta entrar na sua vida, ela começa lentamente, de um jeito muito gentil, a criar espaço no seu coração, ela vai se espalhando, ela vai colonizando a sua casa. É por isso que a gente tem planta na sala, no banheiro, na cozinha, na área de serviço, no quarto, no teto, no chão e nas paredes, e ainda fica manjando mais lugar pra pôr planta, é por isso. Mas a coisa mais importante que a gente precisa lembrar sobre elas é que elas são seres muito curativos. Eu recebi mensagens muito dolorosas de algumas pessoas que perderam, pessoas queridas que perderam emprego, que perderam um pouco de esperança, gente que tava abrindo um negócio novo e a pandemia veio e acabou com esse sonho, ou atrasou esse projeto, ou fez a pessoa perder a fé na própria energia, na própria força. E a planta não vai trazer o seu emprego de volta, verdinho. A planta não vai trazer as pessoas queridas que você perdeu de volta, de jeito nenhum. Mesmo um vaso que você tenha herdado de alguém especial, ele tem uma energia muito linda, mas não é a mesma coisa que a pessoa. Então veja, eu não tô em nenhum momento falando que a planta resolve todos os problemas do mundo, mas se ela resolver os pequenos problemas que a gente sente aqui dentro e que nos doem, doem, doem na alma, e nos seguram na cama e nos fazem perder a luz interior, se esse serzinho clorofilado que entra na nossa casa, às vezes a gente nem sabe o nome dele, se essa planta é capaz de fazer essa luz interior começar a acender outra vez, eu acho que ela é incrível mesmo. Por isso, verdinho, se você se sente triste, se você se sente com a luz apagada, saiba que pessoas que você considera muito felizes já passaram por isso, não uma vez. E que é possível sair dessa. Ajuda muito poder conversar com quem você ama, com quem você gosta, com quem você se sente à vontade, mas também é muito importante você buscar ajuda profissional, porque um profissional, olhando de fora, vai conseguir te orientar. Tomar remédio ou não, ir pros alopáticos, pros homeopáticos, pros fitoterápicos, isso tudo não é uma decisão que você deveria tomar sozinho. Converse com as pessoas que fazem parte da sua vida e que são importantes pra você, aquelas que você realmente vai levar em consideração e converse com um profissional pra saber que caminho você pode buscar. Mas a grande questão é que qualquer remédio que apareça vai ser uma ponte que vai te levar de um estado pra outro. Ela é a ponte, ela não é o caminho todo. E que buscar algo que te acenda a luz interior vai ser de fato o que vai curar a sua alma. Vai te dar propósito outra vez, vai te dar vontade de sair da cama. Pra falar bem sinceramente, a questão é toda essa. Vai te dar vontade de viver. Às vezes pode ser que um vasinho que alguém te deu de presente ou que você comprou no supermercado ou que você pediu uma muda pro vizinho, ele não faça essa mágica já. Mas se você permitir ir a fundo nesse mundo da planta, começar a entender as necessidades dela e cuidar dela como você gostaria que cuidassem de você, é certo que ela vai te devolver em milhares de maneiras maravilhosas, possibilidades e caminhos pra que você consiga sair dessa. Sem que ela precise ser uma planta medicinal. Porque eu acho que as plantas são mágicas sempre. E talvez você queira ficar cada vez mais perto delas. Talvez você queira começar a aumentar sua coleção. Talvez você queira começar a tirar muda das suas plantas. Ou abrir um pequeno negócio. Ou você queira simplesmente se aprofundar nos estudos disso. Ou você não queira nada disso, só continuar tendo suas orquídeas lindas dando flor. A grande questão é que não importa, a partir do momento que você deixou a planta entrar na sua vida, não importa qual caminho você vai tomar, todos vão valer a pena. Porque ela vai estar sempre ali ao seu lado, como esse ser especial e acolhedor que ela é. E lembrando a você que o mundo pode ser extremamente abundante. Onde falta amor, alegria, onde falta emprego, onde falta carinho, a planta responde com uma abundância gigantesca. Um galinho se transforma numa árvore inteira. Uma batata doce que você põe na água se transforma em muitas ramas de batata doce. E cada rama do tamanho de um lápis tem potencial para virar um pé inteiro e produzir oito quilos de alimento. Então a planta, toda a conversa da planta é da abundância. E eu espero que essa abundância atinja você em cheio e faça essa sua luzinha acender. Tô aqui torcendo por você. Até mais!